Olá a todos vocês! Bom, gente, eu vim aqui fazer esse pequeno vídeo para demonstrar para vocês os materiais que eu vou estar utilizando para essa palestra dia 28, que você está vendo aí que saiba lá de origens, onde eu utilizo aí o texto do trabalho de Acre, de Címaco, de Teodócio, depois eu trabalho com a Septo Agente, o seu devido aparato crítico, logo após o Código Linegrado, B19, e por último a Bíblia Poliglota, onde eu tenho o Pentateuch Samaritano, eu tenho o Targo de Oncos, eu tenho o texto hebraico, aqui para cima eu tenho o Siria, o Siria aqui, e depois eu tenho outras questões mais acima, que é o Bugata Latina, Latina, texto hebraico, Septo Agente, bom, gente, essas referências, aqui já analisa o texto hebraico, a Márcia Ura Parva, bonitinho, e sempre com fundo musical, então, aguardo vocês, espero você dia 21 de fevereiro lá no ar, já não se esqueça da devida palestra, tá certo? Não se esqueça, se inscreva no meu canal do Youtube, e curta a fanpage lá no Facebook, Professor Fábio Sabino, um abraço, sucesso a todos vocês, e bom dia, tchau, tchau!